Bora aprender a fazer uma folha de ponto em apenas 5 minutos? Então, vem comigo! Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Academia Bipro. Eu sou o Thiago Terra, sou professor de Excel. E nessa aula você vai aprender a fazer uma folha de ponto rápida, prática, objetiva. Top da balada! Bora lá! Então, pessoal, eu vou começar apresentando a nossa folha de ponto. Aqui eu coloquei o nome do funcionário, aqui eu coloquei o total de horas e o total de horas extras, tá bom? Eu vou apresentar as colunas que a gente vai utilizar nesse exemplo de folha de ponto. A primeira parte é a parte do período, tem o dia do mês, o dia da semana, tá? Se esse dia da semana é dia útil ou não. Depois nós temos colunas do expediente, né? O horário de entrada, o horário de saída, de novo, a entrada, a saída, o total diário. E no final, as horas extras ou as horas que ele tá devendo, né? Pode ser tanto pra mais ou pra menos essas horas aqui. Bom, mas antes da gente começar, eu vou te pedir, deixa o like, se inscreva nesse canal. E se você tá gostando de aulas de RH e DP, comenta aqui no vídeo quais outras aulas você gostaria que a gente trouxesse. O processo, bacana? A gente tá anotando todas as sugestões, a gente vai colocar no nosso calendário de produção de aulas. Ah, e copia o link dessa aula e manda pra quem trabalha no RH e DP e tá precisando aprender Excel, combinado? Galerinha, a primeira dica é um tratamento de data muito especial. É o seguinte, aqui eu tenho o dia do mês, eu vou apertar o igual aqui, ó. E eu quero trazer o dia da semana relacionado a cada uma das datas. Então eu vou dar igual, clicar aqui do lado, vou dar Enter. Eu vou aproveitar, vou dar um zoom aqui na tela pra ficar mais fácil. Aqui eu basicamente repeti a data, não tem problema. Você vai clicar com o botãozinho direito, vai vir formatar células e olha que legal que a gente vai fazer. Você vai marcar aqui personalizado, tá? Você vai clicar aqui, ó, e vai apagar quase isso tudo aqui, ó. Você vai deixar apenas os dois Ds, ó. D significa dia, então tem dois Ds. Se eu colocar três Ds, ele coloca o dia da semana abreviado. Se eu colocar quatro Ds, o dia da semana por completo. Então eu quero usar esse formato de data aqui, ó. Apenas com o dia da semana. Se eu puxar pra baixo, olha que interessante. Eu já fui buscando das datas aqui do meu lado. Resolvido o problema. Então agora, ó, eu tenho todo o meu mês de abril aqui, não é mesmo? Aqui do lado, eu não fiz nenhuma fórmula, tá? Foi um preenchimento manual que eu já deixei pronto, tá? Apenas fui falando se aqui é dia útil ou não, que a gente vai usar essa coluna pra gente calcular se ele trabalhou no fim de semana ou em algum feriado pra contabilizar hora extra ou não. Beleza? Pois bem, vamos lá. A segunda parte, eu vou fazer um preenchimento aqui e calcular o total de horas que ele trabalhou no dia. Então eu vou fazer uma alimentação rápida aqui, ó. Aqui ele, vamos supor, que trabalhou oito horas. Quer digitar o formato de hora? Colocar a hora, dois pontos e os minutos. Precisa digitar dessa forma. Beleza? Ok, aqui eu vou colocar que ele foi almoçar meio dia. Aqui ele voltou uma hora e ele foi embora às 17 horas. Beleza. A nossa primeira fórmula vai ser o total diário que ele trabalhou, né? Qual foi o total de horas aqui. Bom, eu vou apertar o sinal de igual, vou abrir meu parêntese e eu preciso calcular o saldo de horas de cada turno, turno da manhã e da tarde. Então eu vou pegar a minha saída menos a minha entrada. Se eu colocar 12 menos 8, eu vou achar 4 horas trabalhadas. Beleza, fecho parêntese, sinalzinho de mais, abro parêntese de novo e faço a mesma coisa para o turno da tarde, ó. Pego esse aqui, menos esse daqui e fechado. Estou indo muito rápido, está com dúvida? Pausa o vídeo, volta num pouquinho que vai te ajudar bastante, tá? Vou dar enter, ele trabalhou 8 horas aqui. Beleza. Vou aproveitar essa fórmula, vou chegar aqui no cantinho, vou clicar, deixa eu vir um pouquinho para o lado aqui. Vou clicar aqui, vou puxar para baixo, ó. Puxei, 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 puxei e ele replicou essa data. Então, qualquer outro lançamento que eu vou fazer ao longo da planilha já vai ser calculado. Agora, tem um macete muito bom para calcular as horas extras ou horas devedoras, né? Que é o seguinte. Primeira coisa, a gente precisa criar uma fórmula aqui para atrelar uma condição, qualquer condição primária. Se não for dia útil, for sábado, domingo, 100% das horas vão ser destinadas como horas extras. Se não, vai ser só o excedente de 8 horas. Beleza? Como a gente vai fazer isso aqui no Excel? Da seguinte forma, ó. A gente vai usar uma função que chama SE. A gente chama ela de SE. Tá, ó. Igual. SE. Abro parênteses. Primeira coisa que ela vai te solicitar aqui é o teste lógico. Eu vou clicar aqui nessa minha célula. E eu vou perguntar se essa célula é igual à palavra NÃO. Por quê? Se for igual a NÃO, quer dizer que não é dia útil. E isso quer dizer que o total diário dele nesse dia tem que ser 100% contabilizado como hora extra. Se aqui for igual a NÃO, eu vou pegar esse total aqui. Beleza? Agora, ponto e vírgula. Caso contrário não seja, a gente precisa calcular só o excedente. Como a gente calculou o excedente ou até o que falta, né? Se ele ficou devendo alguma hora. A gente precisa subtrair o total diário por 8 horas. E agora presta atenção. Porque essa dica vale ouro. Não é fácil de encontrar essa dica na internet. Tá até em outros canais. Então presta bastante atenção. É uma dica simplisaça de como você pode fazer cálculos de horas em fórmulas no Excel. Você não pode simplesmente pegar esse carinha aqui e subtrair por 8. Porque 8 é diferente de 8 horas no Excel. Eu preciso transformar esse 8 em 8 horas dentro de uma fórmula. Como eu faço isso? Pois bem. Já cliquei nesse carinha aqui no total diário. Já coloquei o menos. Agora eu vou abrir um parênteses. Menos 8 dividido por 24. 8 dividido por 24 é 8 horas. Ah, Tiago. Então se eu fazer 4 horas seria 4 dividido por 24? Sim. Entendeu? Assim por diante. Então assim eu estou fazendo o cálculo exato. Eu vou fechar o parêntese. Vou fechar mais um. Vou dar Enter. Ele trouxe esse número estranho. Calma. Basta você vir aqui e colocar no formato de hora. Trouxe 0 horas. Beleza. Se por acaso ele tiver trabalhado a mais. Tiver trabalhado... Ele foi embora às 18. O excedente dele é de 1 hora. Está vendo? 9 horas trabalha 1 hora a mais. Agora vamos supor que aqui foi um feriado. Então vou vir cá e vou escrever. Não. É dia útil? Não. Nesse caso tem que ser contabilizado o que, gente? O total de 9 horas. Beleza? Um detalhe agora. Anota isso que eu vou te passar agora. Outra dica fera de cálculo de hora. Eu vou colocar 16 horas aqui. Veja o que vai acontecer. Ele vai trazer um erro. Porque aqui deveria me trazer menos 1 hora. Só que por padrão o Excel não traz horas negativas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no cantinho em arquivo. Anota essa dica. Opções. Você vai vir aqui em avançado. Desce, 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 desce. Desce tudo. Procura pela opção aqui. Usar sistema de data 1904. Só marca, dá ok. E olha que magicamente ele vai começar a calcular horas também em formato negativo. Viu que legal dessa dica? Beleza, galera. Agora, agora. Eu sei que essa aula passou de 5 minutos. Mas eu quero te dar muito, muito conteúdo. Então se você gostou do que você viu até agora. Manda nos comentários agora. Manda agora. Hashtag até o fim. Pra eu saber quem chegou até o fim dessa aula. Combinado? Manda aí no comentário. Porque agora eu vou te dar uma dica. Você já viu várias dicas boas, né? Beleza. O que eu vou te passar? Eu vou copiar e colar algumas linhas aqui. Só pra gente ter um pouco mais de histórico, tá? Eu vou colar aqui também. Eu vou colar mais umas duas, três vezes. Deixa eu ver. Tá bom. Mais uma. Vamos supor que nesse domingo aqui, ó. Aqui fica um domingo. É. Nesse domingo ele trabalhou somente isso. E aqui ele trabalhou até as 19. Aqui ele trabalhou até as 17. Tá bom. Eu vou clicar nessa minha fórmula aqui. Vou puxar ela pra baixo. Ela vai criar um probleminha que a gente vai resolver ela agora, ó. Qual que é o probleminha? Que quando a célula tá vazia, ele trouxe menos oito. Ele não pode trazer menos oito porque a célula só tá vazia, não é mesmo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar uma etapa anterior à nossa fórmula. Pra não ficar trazendo o oito horas quando não tiver nada preenchido. Tá? O que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar nossa fórmula original. Vou dar um ctrl x pra recortar. Recortei. Vou usar a função se novamente. Eu vou checar se essa célula aqui, ó. A entrada for igual a vazio. Como é que representa vazio no Excel? Abre aspas e fecha aspas. Se lá tiver igual a vazio, quer dizer que não tem nada preenchido nessa linha. Então eu vou colocar zero. Caso contrário, valor se falso, eu vou colar a minha fórmula de novo. Beleza? Vou fechar meu parênteses. Vou dar enter. E beleza. Pra essa aqui não vai ter nenhum efeito. Mas pra as que estão aparecendo menos oito horas, ó. Resolveu o problema pra gente. Bacana? Agora, a última dica e também uma dica de ouro. É o seguinte. Vamos calcular o total diário que ele fez, né? Eu vou chegar nessa célula que eu já deixei preparado. Igual função soma. Beleza? Vou vir aqui no total diário. Vou selecionar toda a minha coluna. Beleza? Selecionei. E vou dar enter. Ó. Vou voltar aqui. Vou dar enter. E olha pra esse número. Doze horas. Ele trabalhou apenas doze horas? Pô, peraí. Tem alguma coisa errada, né? Só nesse dia foi dez horas. Aqui foi quatro. Aqui foi oito. Isso aqui, você... Naturalmente, você já ultrapassou esse limite. O problema é a formatação das horas. Quando ela tá batendo vinte e três e cinquenta e nove, ela não bate 24, 25, 26 horas. Ela dá uma resetada. Como que a gente pode exibir o formato de horas de forma acumulativa? Você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um zoom menos aqui, porque eu vou aplicar isso em todas as células que eu digitei horas. Eu vou pegar esse meu intervalo. Beleza? Vou segurar o control e vou clicar aqui e também aqui. Beleza? Botãozinho direito. Vou na opção formatar células. Tem várias formas de aplicar isso. Você pode vir cá no formato de hora e escolher o 37, dois pontos, 30, dois pontos, 55. Esse formato aqui. Ou, se você quiser, você pode vir cá em formato personalizado e digitar o seguinte código. Eu prefiro esse, porque não exibe os segundos. Abre o cochete, HH, fecha o cochete, dois pontos, MM. O cochete aqui tá simbolizando que a hora vai ficar sendo calculada de forma acumulativa. Dá ok e, voilá, resolvemos tudo. Já formatei tudo. Agora tá trazendo 36 horas. E agora, pra fechar e também pra pedir o seu like, deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. Igual soma. Vou selecionar todas as horas extras aqui. Não importa se tem hora extra positiva ou negativa. Vou fechar aqui, vou dar enter. E aqui deu 4 horas. Então, muito obrigado por você ter assistido essa aula até aqui. Hashtag até o fim. Se você quer conhecer os nossos cursos e treinamentos da Academia Bipro, a gente é um pouco diferente das outras escolas, porque a gente tem treinamentos específicos pra cada profissional. Temos um curso de Excel focado na área financeira, curso de Excel focado pra RH e DP e pras outras áreas. Então, aproveita pra você conhecer a Academia Bipro. Link tá aqui na descrição pra você conhecer todos os nossos treinamentos. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.